Aí eu gostei do embalo, disse, bom, vou fazer mais uma linha desse negócio. Aí teve uma música que era um misto de baião, chamado Os Grilos. Negócio, cara, que tá grego, com grilo na cuca e tal, que tá meio de nada. Então a gente fez uma música. Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, e se quiser se é bem. Até cabana tem, uma lareira tem, tudo violão também, um pussarinho tem. Mas se você quiser morar na praia tem, um tomado tem, tem cabeleireiro tem, e vira tem, vem com a cabana tem, e vira e bala tem, e quando a lua vem, vai pra lua e a gente tem, eu faço o que você quiser. Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, e se quiser se é bem. Até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um pussarinho tem. Mas se você quiser morar na praia tem, um tomado tem, tem cabeleireiro tem, e vira tem, e vem com a cabana tem, e vira e bala tem, e quando a lua vem, já tá no iete, se você quer grilo tem, se quiser rio tem, e se quiser se é bem. Até cabana tem, uma lareira tem, tudo violão também, um pussarinho tem. Tchau, tchau.